E aí rapaz, aqui quem fala é o Bullet Baronex, Baronex aqui, tá ligado? De um vídeo rapidinho aí, sem cortes, tá ligado? Sem cortes aqui, tá ligado? Por quê? Você adivinha aí o que foi que aconteceu? Não! Mas eu tomei no cu de novo, tá ligado? Eu tava sem internet e agora eu tô sem computador Olha só que maravilha! Tomar no cu, véi! Por quê? Não sei, parece que tá amarrada essa desgrata, tá amarrada, não é possível Tem algum bagulho que não deixa o bagulho fluir, tá ligado? Mas enfim, computador deu pau esses dias aí, tá ligado? Acho que foi na terça-feira, cheguei embrasado do trampo Querendo não ligar meu PCzinho, pra postar um vídeo e jogar um joguinho E aí o que aconteceu? O PC não ligava, tá ligado? Eu apertei o PC, não ligava, eu falei desgraça, mano! Deu alguma merda aí, ó! O PC não tá ligando nessa desgraça, tá ligado? Aí eu tentando ligar, ele não tava ligado, não tava ligando e eu falei desgraça, deu merda Eu abri, não vi porra nenhuma de diferente, do mesmo jeito também, eu não sou técnico, não mancho de porra nenhuma Eu olhei assim, tentei ligar de novo e não ligava, eu falei caralho, não dava nem sinal de vida, tá ligado? Não dava nem sinal de vida, a única coisa que nem acendia assim Só as conexão USB que tava funcionando, porque se eu ligasse a luz de LED lá no USB, ele ligava o mouse, ele acendia a luzinha Mas de resto, o PC não tava nem dando boot, tá ligado? Quando eu apertava no botão, nada acontecia, nem dava aquele negócio de... Ih, vou funcionar! Não, ele nem tentava funcionar, tá ligado? Ficava parado do jeito que ele tava, do jeito que ele tava, ele ficava, nem vento ia ligar, nem desgraça, nada Aí eu falei, pronto, fudeu, tomei no meu cu, o PC deu pau, tá ligado? Aí eu pensei um pouquinho na internet, pensei, porra, é a fonte, vai, é a fonte A fonte me fudeu, a fonte do computador, porque a minha fonte é fudida, tá ligado? A fonte que eu tinha no meu PC era aquela mais barata, tá ligado? A fonte mais barata, a mais vagabunda de todas, tá ligado? Tipo, a ultra vagabunda, a fonte mais barata mesmo, tá ligado? Aquela genérica de arrombado, era a fonte que eu tava usando no meu PC, tá ligado? Ih, o que aconteceu? Eu pensei, porra, a fonte fudeu o PC, velho A fonte deu, eu pensei que era só a fonte, eu pensei, a fonte deu, eu dei feliz, ponto Eu vou ter que comprar uma fonte da hora, botar no PC e ir suave Só que, opa, desgraça, opa, desgraça Como é a desgraça da fonte de filha da puta Não bote fonte filha da puta no seu PC, velho Se for comprar uma fonte, comprar uma fonte da hora Não compre fonte vagabunda, não Olha o que a fonte vagabunda fez Ela passou carga pra minha placa A desgraça da fonte passou carga pra minha placa E fudeu minha placa Ainda bem que não foi a placa de vídeo, foi a placa normal mesmo Se fosse a de vídeo, eu tava fudido Eu até que vendeu um outro rim aí pra conseguir outra placa de vídeo Mas enfim Pelo menos foi a placa mãe, tá ligado Porque a minha placa mãe não é tão cara assim, tá ligado E se fosse a placa de vídeo, eu tava fudido mesmo Mas enfim A placa mãe se fudeu Eu não sei O cara, pelo menos que eu sei, só foi a placa mãe O processador se salvou Ainda bem, o processador Tá livre Se queimassem o processador, eu tava fudido também As duas coisas que não pode queimar nem fudendo É o processador e a placa de vídeo Os dois aí não pode não Mas a placa mãe foda se eu troco e é isso aí E o que aconteceu? Vou ter que trocar a placa mãe Só que eu também vou ter que trocar a fonte Porque se eu continuar com a mesma fonte É capaz de eu botar outra placa mãe E a fonte passar carga pra porra da placa mãe Fudei a porra da minha placa mãe de novo, tá ligado? E a fonte tá lá, firme forte Tá funcionando O técnico disse que a fonte tá funcionando Só que ele recomenda trocar de fonte Porque senão a fonte vai fuder a porra toda, tá ligado? E aí eu falei, desgraça É isso mesmo Aí eu vou ter que ir na rua aí Esses dias aí, tá ligado? E comprar uma fonte E a porra de uma placa mãe Pra poder voltar A editar meus vídeos normais Jogar meu valorantezinho Um fortnitezinho de vez em quando Minhas paradas aí Eu tava com cheio de vídeo postar, velho No final de semana Eu passei o final de semana todo gravando vídeo, velho Sinal de semana passada aí, velho E aí quando chega na terça-feira Eu só tinha postado um vídeo na segunda Eu ia postar a semana toda Coisa que eu não faço há tempos E parece que a desgraça do destino Não quer que eu faça, tá ligado? Toda vez que eu quero fazer essa desgraça Não dá certo É uma miséria mesmo Vai tomar no cu, é foda Mas enfim, fazer o que, né? O universo tá contra mim Mais pau no cu do universo Porque ele pode tá contra mim Mas eu sou o Bullet Baronex nessa porra E ninguém me para, tá ligado? Então é isso aí Esse foi aí o vídeo Explicando aí Porque sempre dá merda Sempre dá merda Eu tenho que ficar me explicando nessa porra Porque dá merda, tá ligado? Fazer o que? Fazer o que? É a vida É a vida Mas enfim, é isso Não adianta ficar aqui reclamando Agora eu vou ter que esperar, né? Se pá, eu gravo alguns vídeos assim Não foda assim mesmo Sem errar, tá ligado? Não pode errar Porque aqui não tem editor de vídeo não, velho É aqui no celular, tá ligado? Celular, velho Se você errar na gravação Vai ter que apagar o vídeo E gravar tudo de novo E é isso aí Eu vou perdendo por aqui Eu sou o Bullet Battle Next Aqui é o meu canal Vai ter que ficar no vídeo Valeu pra assistir É nóis E Tchau Amor, eu só tomo no cu Tchau 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 Tchau